sério mesmo como passeador oi pessoal meu nome é Rita eu sou passeadora de cães no método positivo trabalho com cães desde 2015 tenho 38 anos e eu não tenho ideia do que eu estou fazendo aqui um passeador de cães tem cachorro em casa será que não rolam ciúmes do próprio pet sim todos os dias quando eu chego em casa rola uma inspeção uma vistoria da oi apertei meu apito gente desculpa eu ando com um apito de emergência mas isso não tem nada a ver eu vou colocar aqui para não apitar ele de novo é que na verdade é cagada posso ler de novo pergunta que eu perdi a linha de raciocínio um passeador eu tenho duas vira-latas que querem me farejar da cabeça aos pés para saber por onde eu fui quem andou comigo o que aconteceu como foi o meu dia os cães eles descobrem o mundo através do olfato né eles enxergam muito bem mas a atividade exploratória para eles é extremamente importante não importa se é um cheiro bom ou ruim se eu tô com cheiro de comida de cocô para eles é tudo informação então essa atividade exploratória é muito válida quando eu chego em casa e ainda não foi comprovado se existe ou não ciúmes entre os cães mas por todos os comportamentos que a gente vê eu acredito que rola um certo ciúmes sim qual o cachorro mais complicado de lidar na verdade deveria ser qual o tutor mais complicado porque o cachorro em si é o de menos não que não seja difícil lógico mas depende bastante de do vínculo que esse tutor tem com o cão da maneira como ele enxerga aquele cachorro se é se ele é visto como um animal de quintal que fica lá no relento ou aquele cachorro hiper apegado ao tutor né vamos tentar chegar no meio termo entre esses extremos mas lidar com os tutores e mostrar para eles qual que é o caminho certo para trabalhar educação daquele cachorro é a parte mais difícil hoje eu conheci um dog walker que não gosta de bicho é mole oxi como assim o que eu falo para todo mundo para quem quer começar na profissão né que muita gente me procura dizendo ai eu amo cães eu quero trabalhar com cachorro porque eu amo os cães só amar não é o suficiente é você não precisa amar todos os cães que você vai trabalhar você precisa ter respeito e empatia exige sim você gostar da espécie canina então dizer que não gosta de bicho não gosta de cães foge um pouco da realidade né então cara que você tá fazendo aqui você tá por hobby né porque passeador de cães dog walker é uma profissão e ela tem que ser levada a sério então para pessoa ter falado isso ela tá dando um tiro no pé e querendo ou não respinga na gente que assume isso como uma profissão né tá tá queimando a gente não não condiz cara estão simplesmente sequestrando cães aqui no centro de São Paulo não dá para ter um minuto de paz polêmico mas em sete anos de profissão isso nunca aconteceu comigo não conheço nenhum passeador que tenha passado por essa situação mas já escutei relatos de cães sendo roubados é na mão de de outras pessoas então o tutor que leva o cachorro para passear de manhã mexendo no celular uma empregada que tá com pressa e precisa levar o cachorro faz de qualquer jeito e todos esses poucos casos foram de cães filhotes que a pessoa já tava monitorando há um tempo e acabou simplesmente passando perguntando se era macho fêmea acaba vendo se é castrado ou não corta guia pega o cachorro e leva embora ou seja o intuito não é pedir resgate nem nada é um filhotinho que ele quer é procriar ou fazer qualquer outra coisa foram casos isolados que eu fiquei sabendo e não foram nos bairros que eu atendo porque o passeador aqui do bairro nunca deixa eu fazer carinho nos cachorros tem uma tem uma empresa de tutoras super dedicadas elas criaram uma marca chamada respeito os dogs fazendo merchan delas e elas colocam algumas frases impactantes tipo essa que eu tenho na na minha cartucheira na minha mochila e uma delas é relacionada a não 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 encoste no meu cão não não se aproxime coisas como dizendo traduzindo né é respeite os limites respeite o cão da outra pessoa né então não é só porque o cachorro é é fofinho eu sou apaixonada por cães é a minha terapia eu vou chegar aí dá uma fofada no no pompe dele né não é bem assim acho que é muito válido a gente perguntar às vezes aquele cachorro tá em treinamento a tutora não se sente confortável é ele é reativo e a gente pode desestabilizar aquele cachorro que tá passando por um por um treinamento por por um capricho minha cachorra filhote quando sai para passear fica assustada e sai latindo para todo mundo da rua não sei mais o que fazer para ela parar com isso todo mundo em letras garrafais depende com quantos meses essa cachorra tá existe uma coisa muito importante chamada fase de ouro fase de socialização primária ou ou em print independendo da literatura a gente vai achar um termo que dura até os quatro meses dependendo do cão até se estende um pouco mais que a fase onde eles estão o cachorro ele nasce com hd vazio e ele vai fazendo associações de acordo com os acontecimentos na vida né então os cães eles são muito curiosos quando eles estão nessa fase de ouro né super curiosos e pouco medrosos na medida que vai passando o tempo essa curiosidade diminui porque ele já explorou tudo aquilo então ele já sabe o que significa ele não tá mais curioso para descobrir e esse medo aumenta quando essa fase se fecha esse medo sobrepõe a curiosidade e se ele passa por uma situação que ele não lidou naquela fase de ouro esse medo vai ser muito maior porque ele não sabe o que significa e dependendo do cachorro cada um vai reagir de uma maneira com medo um vai vai querer embora vai querer latir vai querer morder a guia cada um vai reagir de uma maneira talvez isso seja um latido por medo um latido por ansiedade de interação por querer interagir com aquele outro cão e está na contenção da guia e não consegue mas normalmente é medo não sei o que significa estou com medo é meu organismo funciona da seguinte maneira preciso reagir vou latir já viu um cão grande matar cão pequeno no cachorródromo não fiquem tão seguros da bondade de seus animais não cachorródromo aqui como não tá em maiúsculo eu entendo que são aqueles pet parques aqueles lugares onde os cachorros é ficam soltos por um por um murinho de meio metro né que a gente chama de UFC eu não tenho coragem de levar as minhas cachorras quem dirá cachorro de cliente num espaço como esse porque eu não consigo garantir a segurança do outro cão no ambiente aberto teoricamente controlado com outros cães soltos é a gente não sabe até que ponto o outro cachorro vai reagir de maneira positiva negativa ele não tá preso na guia então até eu chegar lá a correr colocar ele na guia pode ter acontecido uma fatalidade sim nunca fiquei sabendo de um caso desses é uma pena mas eu trabalho com prevenção então eu não vou expor o cachorro que eu estou levando um ambiente desses eu prefiro fazer um passeio na rua escolho um roteiro seguro e de verdade UFC a gente assiste na tv com pessoas com cachorros não já vi cachorro ser atropelado atravessar a rua sozinho para brigar com outro cachorro porque estava passeando sem coleira eu sei que você confia nele mas ele é um animal ele é um animal em letras maiúsculas e o sem coleira também e eu concordo 100% com isso eu amo as minhas cachorras eu gosto muito delas procuro dar o melhor relacionado a a a educação dentro do método positivo mas eu vejo elas como um animal sim é um animal é um cachorro e por último nome delas elas vivem comigo elas vivem com a minha bebê mas eu não sei o que elas fariam se algo relacionado a instinto falasse mais alto não sei não coloco minha mão no fogo não posso confiar 100% então sempre que eu estou com elas na rua elas estão presas na coleira é pela convenção social a gente precisa sair com os nossos cães atados né presos na guia então um peitoral a guia é por segurança nossa e de outras pessoas não é possível confiar 100% em um animal eu rita não faria isso o melhor cão para passear é o vira-lata barrigudo calmo segura e sem ambições da vira-lata caramelo depende a gente não pode classificar uma raça específica sendo o melhor cão para passear eu sou a passeadora especialista em speed o melhor cachorro para passear é esse é o melhor bairro não a gente estaria desmerecendo os outros cães né se a gente for pensar nesse vira-lata barrigudo calmo segura e sem ambições eu falo que é é o vira-lata caramelo que mora na rua que fica sempre na porta do boteco da esquina vendo os cães passarem e não se abala porque aquilo faz parte da realidade dele ele tem o que a gente chama de atividade de autonomia então ele está tão acostumado com aquele ambiente externo que teoricamente é imprevisível né mas ele cria uma certa previsibilidade porque ele está sempre lá então ele não se abala com facilidade né tem gente que fala nossa meu cachorro passa latindo na cara dele ele continua sentado pleno como se nada tivesse acontecendo porque ele sabe que se ele entrar em briga com outro cachorro não vai dar certo né ele tá lá de boa porque que ele vai gastar energia é para brigar com outro cão para latir de volta né ele não precisa disso é mas pensando em passeio né passeio que a gente vai na casa do doutor pega o cachorro coloca a guia leva para rua não tem o melhor cão para passear talvez tenha o cachorro que a gente goste mais eu gosto de levar as minhas cachorras para passear é dependendo do roteiro que eu faço horário o cachorro a maneira como a pessoa me recebe talvez a gente cria uma certa afinidade mas o melhor não não tem qual é a técnica dog walkers para separar uma briga de cachorro grande e de pequenos também complicado porque a gente trabalha com prevenção então a gente procura se antecipar quando a gente está na rua a gente meio que procura ter uma visão 360 graus então que roteiro que eu vou fazer qual vai ser o horário existem cães de portão é existe alguma coisa que possa prejudicar a segurança daquele cão que eu tô levando né eu já vou meio que ter uma ideia de como vai ser o passeio na rua que é um ambiente imprevisível pensando nessa prevenção e segurança do cão eu vou evitar alguns lugares que eu sei que pode dar ruim então a briga é uma situação extrema é algo que foge do nosso controle se eu rita não não consigo me responsabilizar por outro animal que tá solto sem coleira eu vou fazer de tudo para que uma briga não aconteça que seja ter que pegar o cachorro sair correndo jogar ele por algum lugar que o outro cão não tem acesso não sei pensar em situações situações extremas pedem medidas extremas não consigo imaginar como seria isso em sete anos de profissão é separar brigas nunca precisei fazer sério mesmo como o passeador faz para recolher o amontoado de fezes que os vários cachorros despejam durante o passeio então eu costumo levar um número reduzido de cães então por mais que aquele cachorro faça faça cocô duas três vezes durante um passeio de 50 minutos a uma hora que é bem difícil de acontecer é eu ando sempre com catacacas que é prático ele vem um saquinho enrolado ele fica pendurado aqui no meu centro de passeador e é muito fácil só desenrola o destaco é querendo ou não a prática já vai ajudando a gente né então com uma mão você segura a guia encurta ela um pouco mais para poder recolher e recolhe com a outra mão o que eu falo para todo mundo é sempre levem saquinhos menos extras porque ele acaba quando você menos espera você não conta que dentro daquele saquinho daquele rolo de saquinho tem 20 e 30 saquinhos e tá no final e você fica sem saquinho mulheres não tem unhas compridas unhas bem curtinhas porque sim vocês podem sujar a sua unha na hora de recolher e saquinhos eles são biodegradáveis então o plástico é bem fininho é mas a gente consegue recolher numa boa só só não fazer o negócio com pressa para não dar ruim hoje uma senhora me deu bronca porque deixei meu cachorro fazer xixi no poste em frente à casa dela ela não tá errada mas poxa o que devo fazer pera pausa é o poste é da casa dela ou poste é da rua porque se você deixa fazer xixi no portão no portão de ferro que a gente sabe que vai oxidar ok eu acho uma baita sacanagem né por mais que a calçada seja estreita você não vai andar com o cachorro escorado no portão né isso uma que pode ter outro cachorro no portão esperando né para ter aquela briga de portão que eles adoram e outra também pela por essa questão do xixi você nunca sabe quando o cachorro vai levantar alguns dão micro sinais mas de repente olha eu acho que isso aqui é um lugar legal né e faz no portão de uma casa não é bacana agora se é numa árvore num poste algo que está na calçada não tá dentro da casa da pessoa numa boa se ela quer depois limpar o poste jogar candida esfregar aí é uma questão dela com o poste é um amor que eu realmente não entendo mas a gente é um poste né convenhamos pelo amor deus não vai mijar nesse poste porque tem uma senhora aqui que tem adoração no poste não a gente procura uma terapia alguma coisa mais divertida para fazer do que ficar lá idolatrando poste né não dá um passeador de cães pode desistir de um cliente sim sim com certeza eu já fiz isso em situações que eu percebia que aquilo não pagaria minha paz então se eu vejo que é um tutor que não se dedica que não tá nem aí que eu vou passar por algum perrengue sei lá às vezes coisas mínimas né eu não me sinto segura em sair da casa daquele tutor eu sei que vou passar por uma rua que tem muitos cães que ficam soltos é alguma coisa que que foge um pouco do meu controle e eu acabe colocando a segurança do cão e a mim risco né o que não paga minha paz não não faria eu recusaria o cliente sim como saber se o passeador do meu cão é alguém confiável o descomplicado complicado porque hoje em dia tem tanta gente fazendo um bom marketing rede social é que eu vejo que muitos tutores acabam comprando essa ideia né procura investigar um pouco mais sobre a vida dessa pessoa né ex clientes dá uma olhada no orgânico da rede social dela se existem outros cães que fazem passeio se é uma pessoa recém formada e quer começar na profissão ela tá sendo honesta contigo que você vai ser o primeiro o primeiro cliente é investiga um pouco mais troca uma ideia mesmo chama chama no pessoal aquele papo reto e e conversa abertamente porque a gente cuida dos nossos cães com muito amor e carinho e a gente espera que outra pessoa também faça o mesmo se antes que você está pagando para essa pessoa prestar um serviço o mínimo por e outra obrigação que ela tem a fazer é cuidar bem seu cachorro e eu já vi ao longo desses sete anos muita gente entrar e sair da profissão porque para você se queimar é muito fácil basta você fazer uma pequena cagada que o tutor vai falar de você é cuidado investigue e converse bastante com essa pessoa se você puder ter acesso a outros profissionais que conheçam ela é super válido não vejo a sua marca atingente vale a pena